Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um sorvete de tangue no pote. Mais uma opção de fácil venda pra você fazer e ganhar muito dinheiro. Esse sorvete, além de ficar muito gostoso e cremoso, com essa base rende muito. E você já sabe né, quando rende muito o nosso lucro é bem maior. E pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. E pra fazer a nossa base, eu vou precisar de uma latinha de leite condensado de 395 gramas. Pode ser caixinha também gente, o que for mais barato aí pra você. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Um litro de leite. Essa base ela é muito simples. E vou usar duas colheres de sopa de liga neutra. A liga neutra gente, vai dar mais cremosidade ao seu sorvete. E pra quem não conhece, a liga neutra é esse pozinho branco. É muito fácil de encontrar. Você vai encontrar ela em loja de produtos pra sorvete, em loja que vende produtos pra confeitaria e alguns mercados atacadistas. Você encontra em potinhos de 100 gramas, que é esse tamanho que eu tenho aqui, que em média tá saindo a 4 reais. Ou pacotinhos de 1 quilo, pra quem vai fazer em grande quantidade, que é o nosso caso, que é muito mais vantagem, porque 1 quilo gente, você paga 15 reais em média. Agora eu vou bater por uns 3 minutos. Já bati a minha base. E olha como ela já fica cremosa. Como eu vou fazer dois sabores, agora eu vou dividir a minha base em duas partes iguais. Eu já dividi a minha base em duas partes. Agora eu vou levar minha base ao congelador por umas 4 horas. Ele precisa estar bem congelado pra fazer a segunda parte do sorvete. Depois da base congelada, eu vou bater ela na batedeira e você vai ver quanto que essa base vai render. A minha base já está no ponto pra fazer a segunda parte. E o ponto é esse, gente, ó. Ele não fica totalmente durinho não, ó. Mas tem que estar um pouco duro. Eu vou colocar a minha base na batedeira. Lembrando que eu dividi a minha base em duas partes. Eu deixei uma lá no congelador, enquanto eu faço essa aqui. E pra saborizar, eu vou usar suco em pó. Pode ser qualquer marca, gente. Eu vou usar o tang porque deixa mais saboroso. Essa primeira parte eu vou fazer de abacaxi. E vou colocar emulsificante. Uma colherzinha de chá pra cada um litro de base. Agora eu vou bater na batedeira até dobrar de volume. Eu vou contar o tempo certinho e no final eu passo pra você. Só uma dica, gente. Eu tive que colocar um pouquinho de anelina amarela. Porque um pacote de suco tang, ele dá o sabor perfeito num ponto certinho. Mas a cor, ela fica bem clarinha. Então você tem que botar um pouquinho de anelina. Que é aquela anelina de bolo mesmo. Que vai dar cor e não vai alterar o sabor. Agora eu vou bater só pra misturar bem a minha anelina. Pra esse sorvete de um real, eu vou usar esse potinho de 100ml. Ele vem separado, ó, gente. O potinho vem em saquinhos assim, de 100 unidades. E a tampinha vem separado, ó. Vem pacotinhos de 50. E agora vamos encher o nosso potinho. Eu vou encher até essa bordinha. Você colocando até aqui, ele vai dar os 100ml certinho. Com a ajuda de uma concha, eu vou encher os copinhos. Sacode um pouquinho pra ele assentar. E já tá na medida certinha. Já enchi todos os meus potinhos de sorvete de abacaxi. E agora eu vou tampar. Essa tampinha, ela é muito prática. Muito fácil. Eu vou continuar tampando os meus potinhos de sorvete. E já já eu volto pra fazer a segunda parte. Que é outro sabor. E é importante que você fique até o final do vídeo. Porque no final eu vou te falar. Quanto que eu gastei pra fazer toda essa receita. E quantos potinhos me renderam. Vamos começar a segunda base. Vou colocar toda a base congelada na batedeira novamente. Igual fizemos com outro sabor. Vou colocar o sabor que dessa vez vai ser de uva. E pra cada sabor, eu vou usar somente um pacotinho de tang. Vou colocar uma colherzinha de chá de emulsificante. E agora eu vou bater por 7 minutos. Ou até dobrar de volume. Olha essa textura, gente. Que cremosidade. Que beleza. E caso você queira fazer pra sua casa e não pra vender. É só fazer esse processo e colocar em um potinho grande. Agora eu vou tampar o meu sorvete de uva. Vou terminar de tampar os potinhos. E vou levar pra congelar. E já já eu volto pra mostrar pra vocês. O meu sorvete já está congelado. E já já vou abrir um pra te mostrar como ficou por dentro. Mas antes, vamos ao custo total da receita. Eu gastei no total pra fazer toda essa receita, 18 reais. Incluindo a embalagem, que são os potinhos. E o rendimento total dessa receita foram 50 potinhos. Então rende muito, não é mesmo, gente? Rende bastante essa base. Então, 18 reais dividido por 50. Cada potinho saiu a 36 centavos. Então dá pra tirar bastante lucro. Minha sugestão pra você vender bastante e ganhar no volume de venda é vender a 1 real. Mas aí depende muito da sua clientela e do seu público. E agora eu vou te mostrar como ficou por dentro. Que além de barato, ele fica super cremoso e muito gostoso. Então eu vou abrir um pra você ver como está por dentro. Olha como ele fica, gente. Olha que cremosidade e qualidade desse sorvete. Fica perfeito. Agora eu vou abrir o de uva. Olha que beleza. Super cremoso. Com certeza você vai vender bastante. E mesmo que você não queira vender. É uma ótima dica de economia aí pro lar. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha. Porque isso é muito importante pro nosso canal. E pra você que ainda não é inscrito. Não quer perder nenhuma receitinha dessa. É só clicar no botãozinho vermelho que eu estou deixando aqui embaixo. E aqui do lado eu estou deixando duas receitas maravilhosas e perfeitas. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau. E aí E aí E aí